Serão três dias de festa e é claro com muita marchinha de carnaval, mas quem nos conta os detalhes é o diretor de turismo Eduardo Coelho. Lado, como que vai ser a programação? Vai ser muitas bandas de carnaval, pretendemos colocar uns blocos na rua, simbolizando os bonecões gigantes, o carnaval de São Luís, com os moradores locais participando. A expectativa é muito boa para essa virada de ano, teremos quatro bandas para virada de MPB e marchinhas que elas não podem faltar. E depois, no dia primeiro e dia dois, também várias bandas estão se apresentando em São Luís do Paraitinga. Vários horários? Ela começa a partir das 16 horas e vai até a madrugada. Ou seja, uma programação para toda a família? Com certeza, para todos aqueles que gostam de uma boa música e bastante carnaval. Muito obrigada pelas informações. Patrícia Lima, de São Luís do Paraitinga, para o Bande Cidade.